Olá, bem-vindos ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós, nesse trimestre, estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Hoje nós estaremos vendo a lição de número 10, que fala sobre a diversidade dos dões espirituais. Para dar início, vamos começar orando. Senhor Deus e Pai, te damos graça porque aqui estamos para aprender mais da tua palavra. Abençoe a todos aqueles que aqui estão, Senhor, para o seu estudo, para a tua palavra, Senhor, e aqueles que vão, Senhor, acessar mais tarde, noutros dias, Senhor Deus, a esse estudo. Nos abençoe e nos capacite a compreender, Senhor, o que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Bem, o nosso texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14. O nosso textual é 1 Coríntios, 14, 12. A carta de Paulo aos Coríntios tem como objetivo advertência à problemática igreja de Corinto, que estava se dividindo e absorvendo diversos costumes pagãos, como, por exemplo, ignorância e confusão quanto aos dons espirituais, incluindo o dom de línguas. Essa afirmação podemos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz Percebemos também que a carta escrita aos Coríntios foi para combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinha sido causada pelo orgulho e pela presunção na igreja de Corinto. Você já descobriu o seu dom? Se sim, como você está trabalhando o seu dom espiritual? Espero que no final desse estudo você possa ter a resposta. Às vezes ocorrem várias dúvidas sobre o assunto. Uma delas, qual a vontade de Deus para nós, para a nossa vida? Quais são os nossos dons e talentos? E como podemos usá-los em favor do reino de Deus? Existem talentos e dons. Temos que entender que há diferença. Portanto, talento pode ser unado ou conquistado. O talento é quando o indivíduo já nasce com determinadas habilidades. Por exemplo, talento para praticar esporte, talento para a música, para falar e etc. E pode ser também uma habilidade adquirida. Como exemplo, vamos ver as pessoas. As pessoas não têm talento musical. Não têm talento para esporte. Não têm talento para falar. Mas ela pode adquirir esses talentos através de quê? De estudo. Então, realizando curso ou etc. Bem, eu estava assistindo uma entrevista com o pastor Charles e ele deu um exemplo de talento mencionando Rubem Alves. Então, ele mencionou Rubem Alves que, através de um livro que Rubem Alves escreveu, ele cita o Nelson Freire, nosso talentoso pianista. Rubem Alves conhecia Nelson Freire desde criança. E aí, o que acontecia? O Nelson Freire, ao visitar Rubem Alves, na casa de Rubem Alves havia piano. E quando o Nelson Freire, criança ainda, quando ia visitá-lo, o que acontecia? Ele começava a tocar. O talento já era visto naquele momento por ele ser pequeno e já dominar o piano. E aí, o Rubem Alves fala que havia uma grande diferença entre ele e o Nelson Freire. Ele havia aprendido a tocar piano. E o Nelson Freire tinha um piano dentro dele. Então, o que podemos tirar com esse exemplo? Que a pessoa que tem o piano dentro dela é a pessoa que já nasceu com talento. E a outra pessoa aprendeu a tocar o piano com o quê? Com as habilidades desenvolvidas. Gostei muito desse exemplo. E me faz lembrar também o meu caso. Com mais ou menos 14 anos, havia uma vizinha perto da minha casa. Ela devia ter, naquele tempo, uns 40 anos. E não sabia. Ela não tinha sido alfabetizada. Ela não sabia ler. E tinha muita vontade da leitura, do aprendizado. E eu via que, quando ela ia à igreja, a vontade dela era muito grande de ler a Bíblia. Ela levava a Bíblia, ela abria a Bíblia, mas não sabia ler. Eu me comprometi com ela, com essa idade, como falei, 14 anos, que iria alfabetizá-la. Eu nem sabia como começar. Mas eu havia adquirido uma habilidade. O porquê? Antes de alfabetizá-la, eu fui alfabetizada. Porque você só vai ensinar a partir do momento que você aprende alguma coisa para alguém. Então, quando ela começou, a primeira leitura, das primeiras palavras, foi para mim muito emocionante, porque eu não sabia como começar. Não sabia que iria dar certo. Mas conseguimos. E aí, com 16 anos para 17, eu fui convidada pela igreja a qual eu frequentava para lecionar para os jovens. Primeiro foi para adolescentes, depois jovens. Aí comecei a trabalhar com adultos, já tinha quase uns 19 anos, mais ou menos. E foi assim. O que acontece? Fui aprimorando o meu conhecimento. Deus foi me dando o dom do ensino. E eu fui praticando esse dom na causa do Senhor, na obra de Deus. E é assim que Deus age nas nossas vidas. Deus vai nos moldando, Deus vai nos mostrando o que ele tem para nossas vidas. Quais são os nossos dons e nossos talentos para que sejam aplicados na sua obra. O dom espiritual é quando nascemos de novo. Quando entregamos nossa vida a Jesus. Então, Deus começa a nos dar o dom espiritual que tem como propósito, que podemos ver lá em Mateus 4, 11 e 12, que diz, Paulo está falando do dom espiritual. Paulo, ele diz que Deus dá esses dons para um único propósito, para edificar o corpo de Cristo. Para que ele seja cada vez mais preparado, cada vez mais capacitado para agradar a Deus. E quando Deus, ele nos revela o nosso dom, nós temos o que? Que nos aprimorar, nos capacitar cada vez mais para fazer melhor o trabalho do Senhor. E quando eu descobri que eu estaria indo para a área da educação, Deus foi o que? Me mostrando o caminho o qual eu estaria servindo no ministério, dentro da igreja, na área de educação. Como descobrir os talentos espirituais em nossas vidas? Primeiro, nós temos que orar ao Senhor para que Ele possa nos direcionar, manter uma comunhão com Deus, porque a comunhão nos aproxima de Deus, nos deixa mais próximos a Deus e mais capacitados em ouvi-Lo. Não queira usar Deus, queira ser usado por Ele. Os dons nos são dados para aumentar a nossa glória. São dados para que a glória de Deus se torne conhecida. Comece servindo em todo lugar e a todos. Em algum momento, você encontrará a sua posição ideal, o qual Deus vai te direcionar. Portanto, irmãos, quantas áreas na nossa igreja existem para que você possa atuar, você possa ver o que Deus tem para a sua vida. As pessoas que ali estão podem te indicar, podem falar, pode até fazer com que desperte o dom e você ore a Deus para saber se realmente é aquilo que Deus quer de ti. Em 1 Coríntios 12, 31, diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Deus diz o que é aqui, o que a palavra de Deus diz? Procurai com zelo, com amor, com prudência, os melhores dons. A ênfase dada ao texto se refere à busca do dom que esteja de acordo com suas habilidades e, principalmente, de acordo com a vontade de Deus. embora tenhamos liberdade de pedir por um dom específico, não quer dizer que seremos agraciados com ele. Pois o Espírito Santo concederá dons que sejam úteis na igreja e não para a nossa própria promoção. Vamos lá, um exemplo, eu acho lindo a música, eu acho lindo a pessoa que canta, que faz solo, faz um dueto, que tem aquele dom da música, da voz. Eu já não tenho, nunca vou fazer um dueto, vou fazer um solo, mas eu posso utilizar a minha voz através de outros serviços na causa de Deus. Ele não me deu o dom de fazer um solo, fazer um dueto, mas eu posso utilizar a minha voz através de quê? Participar de um coral. Um coral, eu vou participar, posso participar, eu posso utilizar a minha voz em palestra na igreja, na área da educação, orando, eu estou utilizando a minha voz, mas não da maneira que eu acho lindo, que eu gostaria, mas de uma outra maneira que eu posso também exercer a obra do Senhor. Outro exemplo, às vezes, nós descobrimos algo que está escondido, dons que estão escondidos, às vezes, tem coisa que a gente pensa que não é capaz de fazer. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, por exemplo, eu sempre trabalhei com jovens, adultos, a maioria com adultos, né? E eu achava que eu não teria como trabalhar com criança, porque a didática com criança é totalmente diferente. Então, eu achava que eu não teria a didática apropriada para as crianças, porque tem um outro tipo de fala, etc. Mas, um dia, eu fui convidada para uma classe para trabalhar com as crianças e não é que eu gostei e que eu consegui passar para eles aquilo que eu imaginava que eu não ia conseguir, né? E hoje, eu adoro trabalhar com as crianças. Então, às vezes, tem dons que a gente não descobre porque está escondido, a gente não desenvolve e vamos ver isto. O que que eu posso fazer? O que que eu posso tentar fazer na obra do Senhor que seja o dom, né? Seja dado esse dom por Deus, um talento por Deus. A gente tem que procurar algo para fazer e assim descobrir o que Deus tem para nossas vidas. como permitir a operação dos dons em nossa vida, né? Lá em Romanos 12,6 diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Para desenvolver os dons, é necessário descobrir quais são os. quais são, né? Para isso precisamos buscar a revelação de Deus. Para isso devemos orar. Então, quais são os seus dons? Você já parou para pensar? Você já perguntou a Deus? Paulo faz referência aos vários dons recebidos de Deus para os membros da sua igreja. os dons espirituais são dádivas, são dádivas que o Senhor tem dispensado à sua igreja para a glorificação do seu santo nome. Amém. Em 1 Timóteo 4,15 diz, Pratique pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Esse texto nos mostra que após recebermos os dons é preciso usá-los para cumprir a missão recebida do Senhor. O apóstolo Paulo ele exortou Timóteo a estar ocupado servindo ao Senhor. Quantas áreas da nossa igreja precisa de pessoas para serem servidas, para servi-los, né? Precisam de pessoas para trabalhar. A humildade no uso dos dons. Bem, lá em Romanos 12, de 1 a 8, fala, né? Sobre a humildade. Trata a humildade e a obediência que são virtudes fundamentais para uma vida plena no Espírito Santo. Sem a verdade, humildade, nenhum cristão pode edificar. uma santidade sólida e duradoura. A humildade é um reconhecimento de que nossos talentos e habilidades são dons de Deus. Os dons espirituais que nós recebemos não são para nos beneficiar. mas para o bem dos outros. Em Romanos 12, 3, diz, porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. a cada um. Nesse versículo Paulo está colocando em prática a profecia, a exortação e o ensino. a sua exortação não está baseada em autoridade, mas na autoridade da graça de Deus que foi dada a ele para edificar a igreja. em Mateus 5, versículo 3, diz, bem-aventurado, bem-aventurados, né, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde é ter a mesma mentalidade como Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de humildade que nós podemos ter. De acordo com a vontade de Deus, pode ser feita e Deus glorificado através da sua vida e através da minha vida. Deus quer fazer uma obra enorme e transformadora através das nossas vidas. Ele nos dotou com cada um dos nossos próprios talentos e dons e comprou-nos pelo sangue precioso de seu filho Jesus Cristo. Deus quer nos usar para sua glória e para o seu plano e cada um de nós deve estar ciente disto. Devemos usar nossos talentos e habilidades na direção e liderança de Deus dando-lhes assim a honra pelo que foi feito em nossas vidas. Irmãos vamos procurar usar os dons e talentos que Deus tem nos dado para que sua obra possa crescer a cada dia mais através do nosso trabalho. E finalizando vamos ler Efésios 4 versículo 7 a 11 que diz Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isso ele subiu que é se não que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores Deus distribuindo falando sobre os dons então ninguém tem todos os dons mas todos tem pelo menos um dom que é fazer o corpo de Cristo crescer quando isto acontece você cresce com que dom você faz o corpo de Cristo crescer como cristãos somos desafiados a viver no mundo não como pessoas confusas e inúteis mas nós devemos fazer bom uso dos dons talentos e habilidades que Deus nos deu para beneficiar o corpo de Cristo que é a igreja amados procure identificar pelo menos um dom que você tenha certeza de que o Espírito Santo lhe concedeu depois depois de descobrir seu dom dedique-se em exercitá-lo para edificação da igreja você já é capaz de responder as perguntas que foram feitas no início do nosso estudo se é converse com Deus sobre a sua resposta amados desperte o dom de Deus que há em ti que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos e até a próxima lição se Deus assim nos permitir amém